O IPVA de 2022 não deve ter aumento. O plenário aprovou em reunião extraordinária, com participação presencial e remota dos parlamentares, o projeto do deputado Bruno Engler que congela os valores da tabela FIP, usada como referência para calcular o imposto. Sem o congelamento, o reajuste médio poderia ultrapassar os 20%. Um projeto do governador que limitava o reajuste ao índice da inflação, quase 11%, havia sido anexado ao projeto do parlamentar. Mas prevaleceu o projeto de Bruno Engler, que impede reajustes no valor do IPVA do ano que vem. Foi uma decorrência da crise financeira da pandemia, uma diminuição da oferta dos veículos, que o preço subiu e que depois naturalmente vai cair e voltar ao normal. O nosso projeto vem para congelar o IPVA ao valor que foi cobrado esse ano. Então, ao invés de usar a base de cálculo da FIP 2021, que está inflacionado, está maior do que deveria estar, vai usar a base de cálculo da FIP 2020, o valor que foi cobrado no IPVA desse ano vai ser cobrado também para o IPVA do ano que vem. Então, a gente impede esse aumento aí que está previsto de até 30%. Os deputados também aprovaram o projeto de resolução da mesa da Assembleia que reconhecem sete municípios e prorroguem outros cinco o estado de calamidade pública por causa da pandemia de Covid-19 até o fim deste ano. A norma flexibiliza regras relacionadas à lei de responsabilidade fiscal. Os projetos foram apreciados após um acordo de líderes que determinou algumas mudanças nas votações. O surgimento da nova variante do vírus da Covid-19, a Ômicron, foi uma das justificativas. Com isso, os projetos considerados urgentes e relacionados à pandemia, como é o caso dos de hoje, puderam ser analisados. Sem essas mudanças, a votação só poderia ocorrer após a análise do projeto do governador que permite ao estado aderir ao regime de recuperação fiscal. Como está em regime de urgência e não foi votado no prazo de 45 dias após o recebimento, a proposta estava trancando a pauta. Parlamentares favoráveis ao projeto argumentaram que a situação semelhante já havia ocorrido, quando cerca de 70 projetos, inclusive do governador, foram aprovados e sancionados, mesmo com vetos trancando a pauta. O deputado Guilherme da Cunha discordou. Naquela época, a gente tinha onda vermelha, onda roxa, a Assembleia fechada. O presidente sozinho no plenário, comandando os trabalhos dos deputados, na segurança de suas casas, deliberando a distância. A situação é totalmente diferente. É inadmissível que se faça essa comparação, como se houvesse algo igual entre um caso e outro. Me parece que o governo fez um jogo de cena, queria utilizar o argumento de congelamento ou diminuição do IPVA apenas para pressionar a Assembleia a votar o regime de recuperação fiscal. A partir do momento que a Assembleia encontrou um caminho regimental de beneficiar a população, o governo voltou atrás. A discordância levou Guilherme da Cunha a acionar a justiça, assim como fez o governador, para que a decisão do Colégio de Líderes fosse barrada. Não podemos nos conformar com quaisquer decisões que deixem a Constituição em segundo plano, que admitam que acordos políticos assinados, veja bem, 5, 6 deputados, numa casa tem 77, possam prevalecer sobre a Constituição. Isso é inadmissível. Mas, como a Assembleia não havia sido notificada oficialmente, a votação seguiu e os dois projetos foram aprovados. Só após a reunião ter terminado, a notificação judicial chegou. A Assembleia recorreu e o Tribunal de Justiça suspendeu a liminar de primeira instância. Os projetos seguem agora para sanção do governador. No início da reunião, o presidente da Assembleia já havia dito que consultou o Tribunal de Justiça sobre a votação. Agostinho Patrus leu a resposta do presidente do TJ, desembargador Gilson Soares Lemes. Permito-me, na condição de presidente do Tribunal de Justiça, reconhecer o espírito público de Vossa Excelência e de seus pares, no intento de editar oportuna regulamentação interna dos trabalhos parlamentares, assegurando a sua continuidade em prol da tomada de decisões urgentes e inadiáveis para o bem do povo mineiro.